Música Precisa desapegar? Liga pro desapego E desapega na hora, com toda a segurança, com a Laura Laura, o desapego virou uma mania, não é? Porque todo mundo quer desapegar É bem legal, né, Cabe? Tem coisas que não fazem mais sentido, fecharam ciclos Coisas que não precisa mais Viagens, tem muita gente viajando Isso, e daí o que acontece? Desapega, né? Desapegou E daí a gente tem dois tipos de trabalho Um que é, a gente entra dentro de uma residência e vendo tudo que tem Tudo que eu digo assim, desde miudezas, móveis, tudo Dá pra deixar a casa vazia se a pessoa quiser Gente, até pau, te dá pra vender Tudo que alguém possa usar, pra você ver Pegou a casa fechada, te separou Ou vai mudar de vida Pegou, a Laura pega essa casa fechada E ela consegue vender tudo que tem lá dentro Isso, muitas vezes as pessoas me dizem assim Deixa vazia a casa Porque roupou, foi vendido, vai ser alugada Enfim, a gente faz um trabalho e é possível deixar vazia a casa Não, e o mais legal de tudo isso É que a gente só vai acertar com a Laura Alguma coisa depois da venda Porque a Laura ganha um percentual em cima daquela venda Não é? Então, ela vai, faz a avaliação Ela se responsabiliza por tudo A gente não se preocupa com nada E só desembolsa na hora Depois, em cima do que foi vendido Isso, a gente ganha uma comissão sobre as vendas Isso mesmo E sempre é vendido, não é, Laura? Sempre Tudo que alguém possa usar, quando eu digo assim Não deem as coisas, esperem Se é pra dar, dá depois que for feita a venda, né? Laura, e no caso assim, ó, de poucas peças Por exemplo, eu vou reformar a minha cozinha Tem como eu vender só o que tá na cozinha? Sempre é possível, né, Carmen? Que esse é o segundo tipo de trabalho Ou seja, a pessoa não tem uma casa inteira Mas ela tem vários itens Daí o que que acontece? É possível fazer a compra de todos aqueles itens E tirar do local Sim, porque quando tu faz uma reforma Os eletrodomésticos, eles mudam muito rápido, não é? Se atualizam muito rápido Então, tu quer mudar tudo Louças, toalhas de mesa, enfim Tudo, bibelôs, enfeites Às vezes, ah, quero mudar a casa Mudar os enfeites Tudo é possível ser vendido Tá, e onde é que o desapegou atende? A gente atende quando a venda é na própria residência Lá é feita a venda Ou quando a pessoa não tem uma residência inteira Mas tem alguns itens A gente vai até o local E vocês vendem na Grande Porto Alegre No interior do estado Todo Rio Grande do Sul, não é? Todo Rio Grande do Sul No litoral, agora Quem tá organizando a sua casa pro verão E quer fazer uma baita reforma Dá pra chamar a Laura também, né, Laura? Dá, é isso mesmo É isso aí, gente Desapegou É com a Laura É só ligar Entrar no WhatsApp Mandar mensagem Na página do Face Dá pra achar a Laura em tudo que é lugar, né, Laura? Isso mesmo Semana que vem tem mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá